Tá todo mundo desesperado em relação a esse concurso da SES Amazonas, tá? É o seguinte, já tem um monte de gente fazendo live, fazendo vídeo, tudo que é gente agora falando desse concurso da SES Amazonas, né? Foi publicada a banca, banca organizadora não, a comissão organizadora, aí todo mundo já começou a falar tudinho, beleza. Mas gerou um alvoroço muito grande, tá? Tá, algumas pessoas aqui no YouTube gravaram uns vídeos, tal, que vai ter redação nesse concurso público da SES Amazonas, tá? Além da prova de marcar lá, vai ter a prova de redação. Ah, não sei o que, a gente ouviu falar que lá na SES, foi lá na SES, uma fonte da SES, lá vai ter redação, beleza. Um monte de gente aqui, tá, tá mandando mensagem pra mim, né, Fábio, e aí vai ter redação mesmo? Cicrano falou que vai ter, não sei o que. Gente, olha, primeira coisa, gente, acalma, acalma, te sossega, te acalma, filho, te acalma, tá? O negócio que muitos de vocês, gente, são muito desesperados, sabe? Isso é ansiedade, ansiedade é você pensar lá no futuro, sabe? Você fica lá no futuro imaginando algo que ainda nem aconteceu, tá? Eu acho que o que vocês têm que fazer, tá, é iniciar um projeto de estudo. Então a galera que tá mandando mensagem, ai, Fábio, o fulano de tal falou que vai ter redação, meu Deus, é o filho. Filha, você tá estudando já? Você começou a estudar já português, legislação do SUS, informática, raciocínio lógico. Não, ainda não comecei, mas vai ter redação? Porra, você ainda nem começou a estudar disciplinas, disciplinas básicas que vão cair pra todos os cargos. E tu já tá preocupado lá com redação, que a gente nem sabe se vai ter. Eu posso dizer pra vocês, eu posso dizer pra vocês, eu perguntei isso várias vezes de fontes minhas, de conhecidos meus, tá? E todos eles falaram, não, Fábio, não sei de onde tiraram isso. Não vai ter redação. Assim, colocar redação no concurso, isso eleva o valor do próprio concurso junto com uma banca organizadora. Isso deixa o concurso muito mais caro, entendeu? Sem falar, gente, que é um concurso de âmbito estadual e o Amazonas é quase um país. Vocês concordam comigo? O Amazonas é muito grande, vai ter provas no interior. Então já pensou ter a prova objetiva, ter redação, sabe? É muito complicado isso até com quem mora lá no interior, sabe? Então assim, é prejudicar pessoas às vezes, porque pelo que a gente tá aqui acompanhando, a SES Amazonas vai fazer esse concurso, esse próximo concurso, com vagas para regiões aqui do Amazonas. Região do Juruá, região do Alto Solimões. E aí se você vai fazer prova pra lá, pra essas regiões, você vai trabalhar pra lá. Então assim, a ideia da SES é que as próprias pessoas que moram nesses municípios, façam a prova da SES no seu município, na sua região, pra você praticamente morar na tua localidade. Então colocar a redação pra essas pessoas de lá do interior, isso é um tiro no pé pro próprio governo. O próprio governo, o próprio governador aí, quer ser reeleito aí pra, quer ser eleito aí pra um outro cargo, tudinho, quem sabe? O que eu quero falar pra vocês é que vocês têm que se acalmar, tem que ser assim, calma, tem que ser estratégico. Eu já fui assim como vocês, desesperados. Eu sei que a aprovação do concurso público desse da SES Amazonas vai gerar uma mudança de vida, vai gerar uma estabilidade financeira, uma estabilidade profissional pra vocês. Eu sei que isso dá um alvoroço, dá um nervosismo, mas a gente tem que se acalmar. Se tem uma coisa que eu quero cada vez mais orientar vocês aqui no canal, orientar aqui vocês com esses vídeos, é manter a calma com vocês, colocar vocês já no ritmo de estudos, ensinar vocês a como estudar, ensinar já os conteúdos ovos de ouro, que são os conteúdos mais importantes. Então assim, todo o projeto que eu fiz na Ascensa Manaus, que a gente aprovou em massa nossos alunos, e a Ascensa foi difícil, foi um projeto difícil a Ascensa Manaus, porque eu tive que manter os alunos focados durante a pandemia. Vocês não têm noção do que eu tive que fazer pra realmente fazer os alunos durante a pandemia ali performar, continuar estudando, não parar os estudos. Ah, pandemia, então não vai ter mais concurso. Eu falei, ó, mas vamos estudando devagarzinho, uma hora esse concurso vai sair. É a mesma coisa que eu vou falar pra vocês aqui da SES Amazonas. Uma hora esse concurso vai sair, tá? Uma hora, já tem mais de 10 anos, há mais de 10 anos já temos esse concurso da SES. Uma hora ele vai sair. E a gente tem que agora ir na cadência, devagarzinho, devagarzinho. Quando for publicado, ó, saiu a comissão agora organizadora, depois já vai sair a banca, depois vai sair edital, depois que vem a prova. Então, à medida que esses gatilhos aqui forem saindo, né, saiu agora a comissão organizadora 2024. Então, já é um grande gatilho. Aí a gente já começa a estudar um pouquinho. Saiu a banca organizadora, qual vai ser a banca? Sei o Sebrástico, vai ser a Fundação Carlos Chagas, vai ser a FGV. Aí é um outro grande gatilho. Aí a gente aumenta a quantidade de horas. Aí sai o edital. Aí, ó, sai o edital, é pauleiro, até a data da prova. Então, é assim que funciona, tá? Por enquanto, a gente ainda tem que estar no ritmo baixo, no ritmo pequeno, tá bom? Beleza, minha gente. Então, ó, respondendo aqui as perguntas de muitos de vocês, é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Eu aqui posso afirmar categoricamente. Fábio, tu tem medo de queimar tua língua? Não, não tenho. Eu vou afirmar aqui categoricamente. Não vai ter redação. Não vai ter redação. Ah, mas eu não sei o que, falou que vai ter. Não vai ter. Bora apostar? Bora apostar, tá? Não vai ter redação para esse concurso da SES Amazonas, tá? Eu vou te dizer, será um grande tiro no pé do governo, da SES, colocar a redação no concurso desse, tá? Vai se prejudicar muita gente, inclusive muitos amazonenses. E até ajudar quem é de fora da Amazonas que vai vir fazer essa prova, que às vezes vem até mais preparado, tá? Então, eu afirmo aqui que não vai ter redação. Beleza? Tranquilo? Então, te acalmo aí. Presta atenção. Logo abaixo aqui desse vídeo. Me deu até uma raiva aqui. Me deu até raiva. Não vai ter redação nesse negócio. Logo abaixo aqui desse vídeo. Tem aqui um link para você entrar nos grupos de estudos no WhatsApp. Fábio, eu quero receber mais calmaria tua. Quero ficar mais calmo ainda. Então, entra nos grupos de estudos no WhatsApp aqui na descrição do YouTube. Tá bom? Beleza? E tem aqui na descrição também um link para você entrar na minha lista de espera para a minha mentoria SES Amazonas, tá bom? Tem uma mentoria onde eu monto plano de estudos, tem simulados, tem encontros ao vivo. Você dá mentoria comigo e com os meus mentores, tá? É uma mentoria bem legal. Entra nessa lista de espera quando eu abrir matrículas, tá? Eu abro de tempos em tempos. A gente vai entrar em contato com você, tá bom? Aí, se você estiver na lista de espera, a gente já te liga, já manda uma mensagem. E aí, você entra na mentoria com uma condição bem legal, tá bom? Beleza? Então, meu muito obrigado e vamos juntos! Tchau, pessoal!